Olá pessoal, hoje eu vim para passar raiva nesse jogo. Já pode tirar, né? Começa. E já começa. Vocês querem ver minha cara? Eu tô nem... Vem ver minha cara de raiva. Pula. Pula esse troço. Pula. Caramba, caramba. Pula. Pula pra frente. Pula pra frente. Pula pra frente. Pula pro lado. Helicóptero. Eu quero pegar. Helicóptero. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não conseguiaOR Pula. Bú! Caramba! Ele chega no amor de... Quando você pega exceção... Eu também! Shhh! Não vai fazer! Você aqui não tá falando! Você vê que você tá falando! Mas tá bom né, Miri? Hummm... 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 Téééééé? Hummm, hummm... Hummm! Hummm! Hummm... Eu vou conseguir mil e pouco. Pera aí, meu recorde é de 10 mil... Não! É 108 mil! Aqui, ó, só tem dois... Ah, tá bom, eu vi. 10 mil, porque aqui tem 800 e... Já consegui, né? E agora eu tenho, eu posso parar de prestar atenção. Ah, não vai dar assim mesmo. Esse jogo é importante. Não consegue esperar? Porque ninguém consegue subir. Não, 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 não. Não, 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 não. Mãe, eu descobri uma coisa. Se a gente vai pra parede, a gente vai cair infinitamente. Se a gente vai cair infinitamente. Não sei. Não sei. Não sei. É um bebe, man. E você só? Bastona. 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 Não, não, não. Não, não, não. Ela tá terminando. Não! Não! Caramba, eu estava andando. O Thiago pegou aquele pau. Que pau, meu irmão? Não tem mais pau, tia. Pau! Ah, que não é pra colar os negócios aqui. Para... Não, não. Dúvida que tu caiu nessa nuvem. Não, eu sei. O que acontece é... Eu sei. Eu não sou besta. Eu tinha não, o pessoal vai pôr lá e seja o que Deus quiser. Caramba, pá! Pum! Pum! Caramba! Acho que tem três ou quatro sacolas. Eu preciso da chave. Caramba! Não! Caramba! 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 Eu tenho menos fora de uma amiga. Caramba! Ah, é? E a lição? Consegueu quanto? Não sei. Zero! Hoje a professora de Geografia faltou, a gente foi na quadra, aí a professora de Matemática, que é a Marisa, ela mostrou a correção da prova que a gente fez. Aí, como sempre, as duas últimas de terça, e eu sempre falo que tem que ir em outra escola. Passando reto, passando reto, passando reto, eu acho que é multiplicado. Mano, Superman, eu sou o super, Superman, eu sou o Superman, bum, 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 eu sei voar. Não, eu não gosto disso, ah, que não gosto não, eu gosto é disso. Eu quero comida. Você vai faltar sempre, por que você não faz nem trabalho dele? Eu gosto, viu? Eu quero comida. Você quer comida? Só no vizinho do meu. Sério? Eu não tô fazendo, porque você tá no meu bolo. É, contou o molho do macarrão, que tava todo mundo, que expectativa. Mas como? Se você tá no colo da mamãe, a mamãe não consegue fazer. E não faz sozinho, lá no fogo. Oh, caramba, o negócio fugia de mim. Mãe, eu tô conseguindo. Vai lá, Tia, um desenho, vai. Não, eu tô conseguindo. Mãe. Caramba, lá. Eu vou ficar aqui, assim, ó. Mãe, eu achei um jeito de não morrer. A gente só fica... Caramba. Eu descobri um jeito de não morrer, mãe. A gente só fica no lado, assim, ó. Eu só tô subindo. Não tô morrendo. Mãe, eu descobri um jeito de... Por que a gente não avisa, né, que tem esses joguinhos, né? Eu descobri um jeito de hackear. Esse joguinho chato. Você fica assim, ó. Você não cai. Você só vai pra frente. Que a gente fica assim, ó. A gente passa pra frente e vai pra outra. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. E eu tô pra te perguntar uma coisa pra você. Caramba, mas não deu. No sábado, a Tia pediu pra você subir... Pediu pra... O seu pai pediu pra você, não sei. Subiu o saco de lixo amarelo. Aí. Eu descobri que o saco de lixo amarelo tava aqui em cima nele, ó. Eu não sei se... Eu não vi o saco de lixo, mas eu pensei... Não viram que era pra subir. Aí no outro dia colocou lá em cima pra dizer que, tipo, eu joguei fora. Não. Porque era mais fácil. Aí, o que eu fiz? Eu vi o saco de lixo, eu desci. Mas já não foi os chais, não, querido. Os chais nem a paninha. Porque aí eu desci. Desci e pus aqui. Você pegou todos? Todos que estão aqui? Agora? Eu não pe... Ah, aqui eu peguei. Só aqui agora. Gata, me ajuda. Me ajuda. Porque tem uma toalha minha lá em cima. Porque eu estendi aquele dia que eu vi que tava mais... O negócio é muito raivoso. Eu não acredito. Aí eu falei, não. O negócio é tão raivoso que eu vou jogar. Eu já... Caramba. Pec-man é igual a... Não, filha, desci no meio da escada. Mas o negócio é muito raivoso. E eu tinha falado aqui. Gente, quando você subir, leva esse saquinho pra tia. Eu escutei, eu tava arrumando um banheiro. Meu Deus, mas eu tô perguntando. O que é esse saquinho no meio da escada? Pode ser um cadáver, porque eles não perdi. É capaz. Pessoa morta, eu tava morta. Quieta. Pera, 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 pera. Tira, ó. É isso aí. E aí, de vez de descer, eu acho que com preguiça, eu vou ficar um chato com a sua... Vai, não é assim. Aí. Agora eu sei. Eu vou ficar parede, eles não vão vir. E fica escrito Google, que fofo. Aí, no final das contas. Eu não vou ver. Pode, pode, pegue-me. Vai, pelo menos eu tenho três vidas, né? Vai, 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 vai. Vamos ficar. Uma lança. Consegui. Passaram aqui pra cá. Tico, meu. Ai, morri. Essa é a minha última vida. Eu dependo dela. Comida. Comida.